E olha, o Ministério da Saúde lança hoje uma nova etapa de vacinação contra o sarampo. Alessandra Lago conta pra gente, direto do Rio. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa hoje. A campanha é voltada a crianças e jovens de 5 a 19 anos, mas quem tem entre 6 meses e 49 anos também pode ser imunizado caso haja disponibilidade de doses da vacina. Em 2019, Renata, foram confirmados mais de 13 mil casos em todo o país. De acordo com o último boletim epidemiológico, há casos da doença em 17 estados. No ano passado, o Brasil atingiu a cobertura de 99,4% da vacina triplice viral, que é contra o sarampo, o rubelo e a cachumba. Mesmo assim, 8 estados, mais o Distrito Federal, não conseguiram atingir a meta de 95% proposta pelo Ministério da Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo com a meta de vacinação atingida, foram registrados 373 casos. Aqui, além das unidades de saúde, locais como o metrô têm oferecido a vacina. Ainda sobre saúde, no último fim de semana, foi lançada a campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver como foi. Com o slogan, usar camisinha é uma responsa de todos, a ação do Ministério da Saúde quer incentivar o uso de preservativos e informar, em especial, jovens entre 15 e 29 anos sobre os riscos e consequências de contrair uma infecção por contato sexual. Neste ano, a campanha amplia o foco para a prevenção de mais de 30 vírus e bactérias que causam doenças, como sífilis, gonorreia, hepatites e HPV. O objetivo é propor uma mudança de comportamento quanto ao uso de camisinha entre os jovens. O que a gente está fazendo desde o ano passado diferente é que a gente não está fazendo somente uma campanha no carnaval. A gente divide e faz quatro campanhas durante o ano para manter esse tema sempre muito próximo dos jovens. A cada hora são registrados 18 novos casos de sífilis no país. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os dias acontecem mais de um milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis. A recomendação pelo uso da camisinha é para proteger e para impedir a disseminação dessas doenças. A AIDS está matando muito pouco, perto do que acontecia antigamente, então houve uma diminuição do uso de preservativo. O que aconteceu paralelo a isso? Doenças sexualmente transmissíveis que a gente conseguia proteger em nome do HIV, saíram numa disparada e subiram. Enfim, informação, 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 para que as pessoas possam se organizar. Em 2020, o Ministério da Saúde vai distribuir 570 milhões de preservativos e gés lubrificantes em todo o país. Esse número representa um aumento de 12% em relação ao ano passado.